Música É o número que você ligou, está fora do cara Eu vou te trair, deve estar te traindo Porque não é da hora de ver ficar comigo Eu estou só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te trair Agora eu sei o que é Acompanhe-la mais parceiro e aprovado Conselhe de garantia Acompanhe-la É que isso? Será que eu爱 impatto? Ah! Ah! Eu não quero nem ser o seu amor Quem sobrou pra julgar Deus me livre Mas a palma que sabe é rodear Pegue seu celular e ligue O humor é que você ligou, a palavra de malha Que traí, não quer evitar, que traí Porque não vai dar uma vida